Oi! Dia de receitinha, mais uma da série Receitas da Lelê. Uma receita gostosa, fácil, prática. Hoje vai ser a receita mais apaixonante que você vai conhecer aqui nesse canal, hein? A gente vai fazer uma receita com apenas dois ingredientes que estão aqui, ó. Whey e pasta de amendoim. Whey, se não for de chocolate como o meu que eu vou usar o de cookies, aí a gente vai usar também um pouquinho de cacau em pó pra nossa receita ficar com aquela carinha de chocolate porque vai ser um bombom proteico de chocolate que a gente vai fazer. Então, se o seu Whey for de chocolate, você não vai precisar de cacau em pó. Vão ser só dois ingredientes. Se não for de chocolate, pega já o cacau em pó 100%, sem açúcar, tá? Pra gente poder misturar no Whey e ficar uma corzinha top. Pra gente começar, eu quero deixar a dica de milhões aqui pra você, ó. Pega essa dica. Comprou a pasta de amendoim? Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo. Comprar a pasta, ela vem assim, ó. Foca aqui. Foca aqui, minha produção linda, ó. Óleo puro aqui em cima. Esse óleo é do amendoim, gente. Não se assustem. O que vocês têm que fazer se a pasta de amendoim vier assim? Misturar ela todinha aqui. Porque senão a gente acaba desperdiçando muito amendoim, muita pasta. Porque a gente fica com o óleo em cima e embaixo fica tudo seco. Então a gente precisa pegar a parte de baixo, puxar. Pega uma faca, ó. Puxa pra cima. E vai fazendo essa brincadeirinha, essa misturinha. Até ela ficar toda igual, toda homogênea, tá? Vai levar aí uns dois minutos fazendo isso. Pra gente poder iniciar nossa receita com a melhor textura de pasta de amendoim. Nem muito oleosa e nem muito seca. Aí nosso bombom vai ficar a coisa mais linda do mundo, tá? Então pegou a dica aí, anotou a dica. Se você não sabia disso, já comenta aqui embaixo. Ah, não tô inscrita no canal? Se inscreve. Ah, não dei like ainda no vídeo? Pode dar que eu sei que você vai gostar. Te garanto. Qualquer coisa você dá o dislike depois. E é isso, gente. Aqui você encontra as melhores receitas nutritivas, gostosas e fáceis de fazer. Vamos lá. Já tá boa aqui pra mim. Pra gente poder fazer nosso bombom. Então, qual que é a receita agora? Vamos botar aqui pro ladinho a pasta de amendoim, que a gente vai começar com o whey. A gente vai fazer uma misturinha, vai ser um creminho de whey com água. Então vamos pegar uma dose de whey. Vou pegar aqui. Esse whey aqui, vocês já sabem que tem desconto com o cupom Leite Sabufon, 2Fs e 2Ns, o link está na descrição lá no site da Sintrax. Vamos botar um pouquinho de água. A dica aqui é adicionar água bem aos pouquinhos, tá? Porque não pode ficar aguado isso daqui. Então vamos lá. Botou. Tiquinho. Vamos misturar até ficar uma cobertura. Mais ou menos 50 ml que a gente põe. Bem pacientemente. Pronto, ó. Cheguei na caldinha que eu queria. Ó. Desse jeito aqui que é pra ficar. Nem muito líquido, nem muito durinho. Ah, é assim, ó. Gostosinho, igual uma cobertura. Aí vou botar um pouquinho de cacau, como eu falei pra vocês, pra ficar com mais cara de chocolate, porque o meu é de cookies. Então ele não é tão escuro. E aí se o seu for de baunilha, até você transforma em uma cobertura de chocolate. Botando o cacau. Ó. Já mudou a cor. Vem cá, vem cá. Foca aqui nessa calda gostosa. Ó. Ui. Vocês estão vendo isso aqui, né? É pra ficar assim, ó. Isso aqui. Ó, já deu água na boca. My God. Fechou. Primeira parte. Tá pronto. O que você vai fazer agora? Pega uma forminha, uma de gelo, assim, de silicone. Gente, silicone é muito melhor, porque a gente vai fazer bombons. Então depois a gente vai só empurrar aqui, ó, a bundinha da forminha. E o bombom vai sair. Então é muito mais fácil. Se você tiver uma outra forminha de silicone sem ser de gelo, serve. Eu vou pegar essa daqui pro bombom ficar menorzinho. Mas dá certo com qualquer outra forminha de silicone. Vamos colocar um pouquinho de whey em cada uma das forminhas. Com a colher mesmo, ó. A gente vai fazer uma camadinha de whey. E aí a gente vai fazendo isso, ó. Com uma organização pra preencher todo o fundo da nossa forminha. Pra gente ir pra segunda etapa. Essa receita é muito fácil. No ICQ é assim, gente. A gente faz receitas fáceis. Tem gente que pensa que tem que ficar, ai, comendo um monte de coisa diferente pra ter resultado. Nada disso. Você tem que comer o que você gosta dentro do mundo saudável. É isso que eu faço. Isso que eu faço há mais de 10 anos. Isso que as minhas alunas fazem. E é isso que dá resultado. É você ter uma alimentação que você consiga ter uma constância. Tá acabado. Ó, vai dar certinho, ó. O meu cálculo aqui. Com uma dose de whey, ó. A gente vai usar duas doses nessa receita. Uma aqui agora. E uma depois. Completar isso aqui que tá com pouco. Ó, a primeira etapa é essa aqui. Então, fizemos as nossas caminhas, né. Botamos nossos... Nosso fundinho todo. De whey. E agora, a gente vai colocar no freezer. Por 20 minutinhos. 20 minutinhos só, tá? E vamos para a segunda etapa já. Gente, outro dia eu botei uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Se você não me segue lá, já vou deixar aqui embaixo pra você me seguir. E eu perguntei assim, qual é a sua maior dificuldade pra ter uma alimentação saudável? E foi absurda a quantidade de meninas que escreveu pra mim. Lê, minha maior dificuldade é que eu tenho vontade de comer doce, que eu sou uma formiga, que eu gosto muito de doce. E é justamente por isso que eu tô trazendo várias receitinhas usando whey. E outras receitinhas sem whey, que também são doces. Aqui no canal vai ter muita receita pra nós, mulheres, formigas, que temos TPM. A gente sabe o que é isso, dá vontade de comer doce. Gente, eu não abro mão de um docinho saudável. A gente não precisa ter que comer açúcar refinado toda vez que a gente tem vontade de comer doce. Não, a gente pode encaixar um doce em todos os dias da nossa rotina. Sem problema nenhum, sem culpa. Então é isso que eu quero mostrar pra vocês. E de uma forma fácil, porque não adianta também aquele doce super difícil, complicado de elaborar. Então eu vou trazer sempre receitas maravilhosas pra você, tá? E se você não acredita em mim, ó, faz a receita. Eu quero ver você comentar aqui embaixo se valeu ou se não valeu a pena, tá? Você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Isso mudou a minha vida, gente. Não vivo sem doce. Não vivo sem o doce fit. Aê! 20 minutinhos depois. A hora da nossa segunda etapa. Ó como tá. Vamos colocar agora a parte do meio do nosso bombom, que vai ser pasta de amendoim. Então a gente já mexeu aqui a pasta. E agora nós vamos cuidadosamente colocar. Em cada um dos nossos quadradinhos, usando uma colher também, ó. O bom de fazer nessa forminha de gelo é que ela é pequenininha. Aí você consegue comer com mais equilíbrio. Porque realmente a gente dá vontade de comer tudo, de tão gostoso que fica. Então assim você consegue controlar melhor as suas porções. Beleza. E agora a gente já vai fechar o nosso bombom, colocar a parte de cima. Que vai ser exatamente igual o que a gente fez no início, que foi um scoop de whey. No meu caso, misturei aqui com o cacau em pó. Já tá aqui no meu botinho. E um pouquinho de água. A gente vai adicionando aos poucos. Vamos, ó, vou botar aqui mesmo. Vamos botar um pouquinho de água. Vamos misturar. Chegamos na textura, ó. Novamente. Essa delícia, gente. Vamos lá agora, novamente, fazer o mesmo processo. Com cuidado. Tá brilhante aqui, tá linda? Não tá linda? Fala séria. Isso sim é um bombom. Não é froteico. Eu vou fazer as contas pra ver quantos gramas de proteína tem em cada bombonzinho desse. Vou fazer as contas e vou colocar aqui na descrição do vídeo. Essa receita aqui, ela tá no e-book de sobremesas do ICK. Que você pode ter, se você for a nossa aluna, você faz uma inscrição no ICK e aí você recebe vários e-books deliciosos de receita. Não é só de sobremesa, não. Tem e-book de almoço, tem e-book de lanche. Tem e-book de receitinhas de suco detox. E outras, outras receitas pra você. Tem shake, tem um monte de coisa, né? Fora dieta, tudo que você recebe. Os nossos treinos incríveis. E aí você tem acesso a um monte de opções deliciosas. De receitinhas pra você fazer. E nunca enjoar da vida saudável. Ó. Não acredito que vai fechar certinho de novo. Vou ficar com a minha espalha. Não vamos desperdicar nada de proteína. Vamos ver. Pronto. Aí. Beleza. E agora ele vai voltar pro freezer. Ó, vamos colocar de volta. Só que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais de tempo. Pra poder ficar bem durinho. Estilo bombom mesmo. No mínimo, duas horas no freezer. E tá pronto. Você vai lá fazer outra coisa. Vai treinar, vai tomar banho. Vai estudar, vai trabalhar. Depois você pega no freezer o seu bombom gostoso. Tá? Você vai ver como é que vai ficar. E finalmente, chegou a hora da gente ver. Vamos ver como ficaram os bombons gelados, proteicos, gostosos, maravilhosos. Gente, acabei deixando passar mais do que o tempo que seria necessário. Que eram duas horinhas. Então, os meus estão super congelados. Fui treinar, fui resolver várias coisas. O que que eu vou fazer agora? Olha que simples. Empurrar aqui, ó. O bombonzinho. Ó. Ele vai sair inteirinho. Todos eles vou colocar no prato. Arrumar aqui pra vocês verem. Que coisinha linda. Ó. Que gostoso. Que bonitinho, gente. Ó. Por isso que eu falei pra fazer na forminha de silicone. Que facilita o processo, ó. Eu tiro o bombom assim. Inteirinho. Tá gostoso isso aqui. Sem dúvidas. Tô aguando aqui, gente. Meu Deus. Que que é isso? O bombom de milhões. Parecendo até um bombom famoso. O formato. Não vou falar marca, não. Não vou falar marca, não. Isso não faz mais parte da minha vida. Agora eu só quero saber desse aqui, ó. Ai, que grande festa do bombom proteico. Imagina, gente. Você come um bombom. Cheio de proteína. Ó, que gracinha. Ó. Oi. Tcharam. Estão lindos ou não estão lindos? Lindo. Experimentar agora, né? A parte favorita dessa chefe. Experimentar. Você escolheu um bem bonito. Gente, o bom desse é que você põe inteiro na boca, né? Sensacional. Que isso? Melhor receita do mundo. Tá aqui. Pra quem fala que não tem como ser fitness e comer comida gostosa. Meu amor, eu tô aqui pra te mostrar que você tá errado. Eu te desafio. Com apenas dois ingredientes, tá? No máximo três. Se o seu whey não for de chocolate, pra você botar o cacau que nem eu. Te desafio. Tá desafiada? Ou desafiado? Comenta aqui embaixo depois que você fizer essa receita. Me contando se eu não tô falando sério com você. Se eu não tô certa, tá? Semana que vem tem mais. Beijo. Tchau. Fica aqui, ó. Só aguando junto comigo. Mas vai fazer. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho